Galera, acabei de fechar aqui um grande desafio Que muitos dizem que é o desafio mais fácil Daqueles das gemas para você poder fechar Só que eu não vou chamar a atenção desse vídeo No título na thumb, nem para ter fechado Aqui as 12 vitórias, mas na verdade Para o deck que eu fechei Aqui esse desafio, galera Que é um deck que é considerado Um deck off meta, o que é isso? É um deck off meta, é um deck que ele vai Contra tudo que está no meta atualmente Ou seja, ele fica mais forte contra As coisas que são mais modinhas, basicamente é isso O deck em questão, galera, é esse deck De gigante esqueleto com goblin gigante É isso mesmo, eu fechei o grande desafio Agora com esse deck aqui E nesse vídeo, galera, vai ser um conteúdo bem falado Bem técnico, para dar dicas para vocês Jogarem com esse deck, porque ele está muito forte Não é que ele está no meta, mas pode ser Que ele entre no meta justamente por ele ser off meta Ele ser contra o meta, ele ser o counter do meta E olha só, rapaziada, vou mostrar para vocês Aqui o registro das partidas que eu peguei Se vocês observarem aqui, eu tive uma derrota Contra aquele deck do Mohamed Laj Que também está entrando muito forte no meta E também tive aqui uma derrota contra um gigante cemitério Então todas as partidas aqui Ganhei contra a Golem Ganhei contra a Gigante Raul também Ganhei contra esse gigante aqui Que cobrou sobre aqui É o principal deck que esse aqui foi criado Para conseguir ganhar dele E galera, esse vídeo está sendo patrocinado Pela 1xBet Uma das maiores casas de apostas do mundo Ela é patrocinadora de Liverpool, Barcelona E vários outros clubes Eles são extremamente confiáveis E o pagamento é extremamente rápido Você pode apostar nas principais ligas do mundo Como Champions League Brasileirão E até mesmo e-sportes Como, por exemplo, se você torce para algum time do CS Do LoL Você também consegue fazer as suas apostas lá E para você conhecer o 1xBet É só clicar no link que está aqui no comentário fixado Aí embaixo Aí o melhor de tudo é que usando o meu código Você consegue 100% do seu primeiro depósito aí Num bônus E muito importante Lembre sempre de ler os termos de uso do bônus E o principal de tudo é que você precisa ter pelo menos 18 anos Para poder se cadastrar Tem várias formas de depositar Uma delas que eu mais uso é a do Pix Amanhã tem um jogaço pela Liga Espanhola Entre Atlético de Bilbao vs Granada Vai estar acontecendo às 4 horas da tarde E esse é o jogo que eu dou dica para você jogar lá no XBet Então é, vamos começar com outro deck aí de gigante Ali com o Bruxo Sombria Eu estou colocando aqui os replays Para ser mais fácil de eu explicar para vocês Todo o meu pensamento Todas as minhas dicas Em vez de ficar só focado ali, concentrado A gente perdeu alguma coisa, tá? No início, galera Eu gosto muito de fazer o ciclo das evoluções, né? Mas quando eu percebo que esse tipo de deck De coletor de XB Eu sou um pouco mais avançado, né? Como eu coloquei ali esses servos Ele gastou um zap O que eu quis fazer? Eu quis logo de cara Minha rotação não estava boa Então eu só fiz esse ataque Meio para tentar fazer uma rotação Um pouco mais ofensiva Para conseguir ciclar o meu deck Essa foi a minha ideia principal Tanto é que eu só gastei aquilo de Elixir E depois foquei em me defender Reparem o seguinte Aqui eu sei tomar o dano, né? Justamente porque eu já fiz um ataque E foi extremamente ofensivo E nesse tipo de deck aqui, galera Na verdade, nesse deck em específico Você tem que saber ser ofensivo O que é isso, galera? Reparem que eu não usei ali A habilidade do Pequeno Príncipe Eu não coloquei o gigante esqueleto Na frente do Pequeno Príncipe O início só foi extremamente ofensivo Porque eu estava querendo ser Ali, ter um pouco mais de ciclo Um ciclo melhor Agora eu controlo o jogo Dou ali um relâmpago em cima Daquele coletor de Elixir Nosso oponente faz uma jogada Que eu tenho que esperar muito Para entender o que vai acontecer Reparem Ele puxa com o gigante O meu gigante esqueleto Para o outro lado Eu coloco os servinhos ali Só puxando os morcegos Para conseguir matar esses morcegos Coloco ali aquele meu pescador Para conseguir defender Aquele gigante Ativando a torre Não perco minha torre ali Eu foco em não perder essa torre aí Consigo deixá-la com 1228 de vida, né? E agora ele dá uma fire Que essa fire fez com que eu entrasse no jogo Essa fire ali Eu percebi que ele gastou muito A Elixir, né? Muito a mais ali do que ele podia Então a partir desse momento Com a torre ativa Ali já entendendo Tendo meu ciclo Entendendo contra qual deck Eu estava jogando Olha o que eu faço, galera Ele coloca o eletor de Elixir E é esse o momento Que eu volto para a partida Toda vez que você joga Contra esse deck de gigante Você ganha fazendo muita pressão E exatamente isso que eu fiz Reparem nisso Eu coloco o Pequeno Príncipe na ponte Ele tem ali aquela torre da duquesa Eu vou dar um bom zap Ali em cima daquele bombardeiro Para deixar vivo Na verdade eu acho que eu nem gastei o zap Eu já tinha gastado antes Mas a pressão que eu fiz ali Pequeno Príncipe Eu usei da habilidade Na verdade Eu pensei que era zap Mas foi habilidade Eu consegui ali Fazer uma pressão Que ele não conseguia segurar E depois era uma questão Só de 39 segundos Jogar pela defesa E foi justamente o que eu fiz Vamos ver o que eu vou fazer Eu coloco ali um pescador Proxando um gigante Para outra torre Pegar junto também Aquela bruxa sombria Eu nem precisei colocar um zap Por mais que eu tivesse um zap evoluído Dava para segurar esse zap evoluído Para uma emergência maior Já que nisso ali Eu já estava segurando Agora eu estava forçando Só cartas ali na ponte Para fazer uma briga de ponte E ganhar tempo Era literalmente isso que eu queria Só ganhar tempo Agora sim eu dei aquele meu zap evoluído Para matar a bruxa Ele que ficou com um pelinho de vida Puxo de novo aquele gigante Ali para o canto Já consigo colocar um esqueleto gigante Ali embaixo Na verdade eu ia colocar Mas aí eu apertei no esqueleto gigante É por isso que eu estou falando Para ele colocar Porque eu vi apertando ali Mas aí eu desisti Só segurei E ganhamos do primeiro deck De gigante com coletor Esse deck aqui Ele é muito bom contra ele Se você souber pressionar Se você der coletor Deixar o cara jogar E tudo mais Você acaba perdendo E fiquem ligados nisso Mais um jogo aqui galera Dessa vez contra gigante real Vocês vão perceber Que é uma questão De pegar time Jogar com esse deck Foi minha primeira vez Jogando com esse deck aqui A gente fechou esse grande desafio Eu fui pegando time Ao longo do caminho Jogando com ele E é uma questão De pegar timing Para você conseguir Fazer ali Ser ofensivo Fazer conseguir Os seus ataques Principalmente Bom De início O nosso oponente Colocou ali um monge Eu vou colocar Esse pescador Já puxando O monge Já com a intenção De fazer essa puxada Ali Para principalmente Aquela fênix Já ficar na minha torre Ali na ponte Para cá Já ficar ali Na direção Da minha torre Então eu coloquei Ali um pequeno príncipe Já para matar ela Saber que minha torre Ter tanto adaga Para conseguir levar E aí eu já fui ofensivo Porque eu sabia Que eu tinha uma certa vantagem Ali no elixir Já que ele gastou Aquela bola de fogo também Fique sempre atento A esse tipo de feitiço Que o seu oponente Vai gastar Porque quando ele faz Um ataque De alguns elixir a mais Ele usa uma habilidade De um campeão Está no elixir Está logo no início Ele já dá uma bola de fogo Um elixir Ali tipo um veneno Quatro de elixir Pode ser um momento Perfeito para você Ser ofensivo Logo no início do jogo Aqui ele conseguiu Segurar até aqui de boa Então a gente reiniciou o jogo Ele já coloca ali Um gigante Super avançado Eu coloco Aqueles servos Mais o bombardeiro Ele conseguiu Um único hit Com esse gigante Eu defendi com bem pouco Na verdade eu defendi Com 6 elixir E ele atacou com 7 Porque ele está Com um espírito Elétrico ali Então eu sabia Que eu precisava Voltar para o jogo Ali aos pouquinhos Fui colocando ali Já um pescador Mais recuado Ele acabou de gastar Aqueles gigantes Então não era um grande problema Reparem o seguinte Eu nunca dou O pequeno príncipe Na direção ali Daquele monge Porque é muito fácil Ele tirar de campo Esse pequeno príncipe Isso pode ser perigoso Agora ele gastou Barro de barro É o que eu falei Sempre reparem Para saber Se o seu oponente Está gastando Muito elixir Em determinada situação Ele de novo Deu uma bola de fogo Muito sem sentido Agora Ele acabou Esse monge Esquecendo o gigante Que ele estava ali E foi focar Completamente No meu pequeno príncipe Ele deu sorte Nisso também Já deu um zap Para matar Esse bombardeiro Na tranquilidade O gigante Goblin Ele já consegue Chegar na torre Como a torre Está sentado E vai estourar Uma bomba Eu já aproveito Para colocar Aqueles servos Ali full avançado Para conseguir Bastante dano Naquela torre E esses servos Conseguiram roubar Muito dano Mesmo dessa torre Já dei um bombardeiro Avançado Bombardeiro tão barato Já ia pegar na torre Também Olha como é que eu fui Ofensivo Jogando barato Coloquei servos ali Fazendo aquela pressão Aproveitando da torre Das adagas Sabia que esse pescador Ia puxar o gigante Real aqui Por isso que eu já coloquei Rapidamente Aquele pequeno príncipe Olha como é que Rola algumas interações A partir do que eu vou ter Na zar O pequeno príncipe Foi lá para o outro lado E tudo mais Agora eu dei um zapom Ali para esse gobel gigante Conseguir passar E chegar naquela torre E conseguir dar o dano Que eu precisava ali em cima 228 Já fica dando de relâmpago E já tem ali O relâmpago na rotação Então já usei na torre 1413 de vida Era só uma questão De defender esse último gigante Eu tinha também O zap evoluído E depois de controlar o jogo Ser bastante ofensivo Saber ser ofensivo Com cartas baratas Reparem aí Volta o vídeo um pouquinho Que vocês vão ver Que o que eu mais dei dano Na torre dele A torre dele Meio que foi deletada Foi com aqueles servinhos Depois que eu aproveitei Também com o bombardeiro evoluído Com dano barato 3 deletia do servos 2 deletia do bombardeiro Foi o momento perfeito Ali que eu achei Para conseguir Comunir meu oponente Da melhor maneira possível Vamos lá galera Agora contra essa partidinha aqui Vamos ver essa partida aqui De golem Lembrando que você Aparece melhores partidas Eu vou colocar A derrota e cultiva Aqui também Para vocês verem Também a dificuldade Que você pode ter Usando esse deck Contra algum determinado Tipo de deck Ele é counter no meta Mas não significa Que não vencível Isso fica claro Aqui para vocês Tá Bom Aqui Um deck de golem Um deck de golem Não tão padrão Assim porque usa Bárbaros Então no meta atual Eu não tenho visto Tantos decks de golem Que usa bárbaros Eu vejo mais Tipo golem de elixir Mas então bárbaros Num deck de lava route Aqui eu sabia Que o pequeno príncipe Podia dar conta Então eu segurei a ondinha Só que como ele gastou Bastante elixir Olha como de cara Já foi ofensivo Em vez de gastar os servos Eu achei que ele podia Ter o dragão elétrico De fato E pensando nisso Eu segurei o elixir Para ter o do relâmpago E já nesse primeiro segundo Esse primeiro momento De jogo aí A gente já conseguiu Ser bastante ofensivo Dar bastante dano Na torre dele Obriguei ele Gastar bastante elixir Olha o que eu aproveito E continuo sendo ofensivo Acabou de começar o jogo Eu estou sendo Extremamente ofensivo Dando muito dano Ali punindo o adversário Nesse início de jogo E ali O nosso oponente Não ia nem aproveitar Desse pequeno príncipe Então eu já aproveitei Que a torre da drag Já ia matar E segurei Não joguei absolutamente nada No pequeno príncipe Aqui galera Eu cometi um vacilo Um erro bem grande Que foi não contar Que ele teria o zap Elixir na rotação E aí ele defendeu Esse pescador com os servos Apenas com 2 de elixir Então aqui Eu vi um problemaço Para a gente Já que eu estava Dando aí Meio que 5 de elixir 6 de elixir E ele defendeu com 2 Ele tinha um coletor Na arena E ele Teve uma vantagem De 4 de elixir Nessa troca Então Eu fiquei extremamente negativo Eu sabia que eu precisava Fazer uma defesa Muito boa Mas eu tinha o zap evoluído Eu não tinha o bombardeiro evoluído E por isso Eu me preocupei Bastante Eu esperei o máximo Vocês vão ver Para dar um relâmpago A supernante vacilou muito Em não correr Dando um bárbaro avançado Então ele deu a chance De a gente dar esse relâmpago De muita qualidade Aí ele demorou Primeiro ele deu a curadora E só depois ele deu os bárbaros E a gente vai aos pouquinhos Ali defendendo Eu dei ali um zap evoluído Ele também deu um zap evoluído Isso foi bem perigoso A gente tem um esqueleto gigante Que solta a bomba Então eu pensei nisso também Para terminar de matar Aquela curadora de valemitas Coloquei os servinhos Fazendo a boa Essa puxada ali Desse pescador Realmente foi muito boa Aceitei Todo aquele dano ali Que infelizmente Não ia ter muito o que fazer Desse dragão elétrico Já coloquei o gigante fileto Para aquele pequeno príncipe Não pegar Sabia que todo esse dano Que eu estava tomando Era uma questão De não deixar a torre cair Porque esse dano Ele reflete muito Aquele erro lá Que eu coloquei Pescador e servo Só que agora ele também errou Colocando ali Zap mais tornado Então eu aproveitei Para punir ele De fato Coloquei um pequeno príncipe Super avançado também Agora é aquele momento Que eu falo para vocês É o momento de saber Fazer a pressão Deu um zap na torre Mantive a pressão De muita qualidade ali Eu coloquei também A habilidade do pequeno príncipe A torre dele com 941 Porém A gente tinha ali Tirado todas as adagas E também Tinha praticamente tirado Todo o elixir dele Para ele conseguir se defender Ficou com 741 vidas Sabia que eu não precisava Fazer nada em relação A torre já daria conta Coloquei o gigante Para a gente fazer O nosso ciclo Já vou colocar O relâmpago Em cima ali Daquele pequeno príncipe Ele conseguiu colocar ali A tempo A habilidade No pequeno príncipe Tinha os bárbaros Tinha os bárbaros por ali também Era uma questão De eu só ciclar zap Relâmpago E dar o zap de novo Que eu já conseguiria Ganhar o jogo Então consegui Ali pressionar Ainda mais Para ele continuar Gastando aquele elixir De forma defensiva Já dou o zap Lá em cima Reparem que falta Bem pouquinho Ainda falta mais Um zap Além desse relâmpago Se não pegar nada Ali em cima Eu dou o relâmpago Pegando no dragão elétrico 56 de vida Era uma questão Ou de levar Com o bombardeiro evoluído Que cada ele desce Algum olhinho Foi o caso ali Ele colocou um golenzudo Ou era uma questão De a gente colocar Só ali De fato Um zap evoluído Que eu já ia ter Na rotação também Eu já estava contando Com esse zap evoluído Eu avancei o bombardeiro Para ver se o bombardeiro Fechava Mas não tinha problema O zap evoluído Já fechava a partida Então como que eu ganhei Esse jogo aqui galera Eu tive uma vantagem Em algum momento Da partida Que ele tinha um coletor Em campo Errei colocando pescador Com servos na ponte Ele defendeu com dois Elixir Ele teve mais Quatro de Elixir de vantagem Ele fez o ataque E eu consegui defender Então eu consegui ali Principalmente também Aproveitar muito Do meu deck De forma defensiva Usar relâmpago defensivo Zap evoluído defensivo Usar a bomba do esqueleto Também Para você usar Como defesa também Então não perder a torre Naquele momento ali Fez com que eu ganhasse Esse jogo Vamos lá que eu separei Mais uma partidinha Aqui para vocês Com esse deck de gigante Coletor Porque se esse deck Eu estou Ele está forte Se esse deck Eu estou E ele realmente Fecha um G dele Logo de primeira É justamente Por pegar tantos decks De gigante coletor Que mano Só tem isso aí Se você vai jogar Grande desafio Já se prepara Se você vai jogar Torneio global Até no post Também tem bastante Se prepare Porque só tem Esse deck aqui A galera utilizando É porque o top 1 do mundo Está utilizando Top 2, top 3 Cara dentro do top 20 Deve ter sei lá Uns 10 mano Deve ser metade Ou até mais se bobear Então aqui Eu já imaginava Que era esse deck Porque eu estava Pegando muito Ele de forma seguida O que eu faço Contra esse deck Galera Quando o cara Coloca o coletor Em campo Você pressiona Uma hora ou outra Se você não tiver Uma rotação de pressão O que é uma rotação de pressão? Principalmente O Goblin gigante Aí você controla o jogo Dando um relâmpago No coletor dele Foca na primeira defesa Na primeira rotação Na próxima Você acerta a rotação Para Goblin gigante Cressão Que é com os servinhos Ali e tudo mais Exato também De preferência As evoluções junto Aí sim Você faz a pressão No próximo coletor Então é muito isso Vocês vão ver Fazendo muito isso Nas partidas Uma hora Eu estou Meio que ignorando O coletor Outra hora Eu estou Dando relâmpago Mas reparem Que é porque Eu não tenho Uma rotação de pressão Aproveitei bem demais Desse bombardeiro evoluído Não foquei só Em querer fazer Uma ativação De torre com gigante Muito pelo contrário Reparem que eu seguro O relâmpago Se ele colocar Qualquer coisa Perto ali Daquela torre Eu vou e aproveito E coloco o relâmpago Pegando tudo Como ele não colocou Absolutamente nada Bombardeiro evoluído Também pegou lá No coletor E esse gigante Esse gigante esqueleto Aí já tirou O coletor de campo Então já forcei Do outro lado Que era justamente Para ele fazer O campo completo Aproveitando Daquela fênix Reparem como é Que eu dividi As forças Ali de ataque Do meu oponente E ele ficou Sem elixir nenhum Olha isso Ele tem uma bruxa Sombra em campo Ele tem um bombardeiro Evoluído Desapro evoluído Porém ele não tem Elixir Para atacar o gigante Junto com essa bruxa Sombria E aproveitar de um possível Contra-ataque Só aí galera Já vai bater um minuto E já vai para o dobro De elixir Então a gente já levou Uma torre E a gente já descontou A vantagem de elixir Reparem que eu faço Muito isso Eu pressiono muito Justamente para ficar Tirando elixir Deu um predictor No bombardeiro Que ele podia usar Ele veio com o pequeno príncipe Também A gente já aproveitou Para tirar de campo Também Olha o elixir todo Dele Focado completamente Na pressão Que eu estava fazendo E simplesmente Ali ele precisava Levar minha torre Não consigo fazer nada Porque o próprio gigante Dele já veio Praticamente sem vida Nenhuma Coloquei o goblis gigante Justamente para defender O gigante E já fazer outra pressão De gigante esqueleto Dessa vez eu sabia Que não tinha Um bombardeiro evoluído Então eu tinha o zap Evoluído Eu matava facinho Aquele bombardeiro Olha isso galera Olha o que a pressão Desse deck faz Contra esse deck De gigante coletor Por mais que nosso oponente Tenha colocado o coletor Na partida Ainda assim E a minha pressão Com o volume de jogo Desse deck Contra o dele Fez eu dar três corões Eu levar uma torre Levar outra Depois levar a terceira E olha minha torre Praticamente intocada Praticamente Ele não fez ataque nenhum No jogo Ele conseguiu se mudar Um sustinho sequer Mas um deck contra gigante Galera É por isso Que meu deck Está muito forte É muito deck de gigante Que está atualmente No Clash Royale E é por isso Que esse deck Que ele está funcionando Muito bem Só que agora galera A diferença é que O deck que eu estou enfrentando É um gigante Com o mineiro E bruxa sombria Então é um deck Que basicamente Ele pode ser tão ofensivo Quanto eu Mas ele tem algumas ferramentas De defesa Se eu gastar muito elixir Chega um momento Que ele pode fazer um ataque Que eu não consigo segurar De jeito nenhum Porque o mineiro Pode dar uma tancada É uma carta Que acaba sendo um mini tanque Para a torre Se o gigante estiver ali Sendo mirado O mineiro fica batendo Até a torre cair Então é nisso Que eu estava mais preocupado Eu coloquei esse goble gigante Justamente para proteger O meu pequeno príncipe Já que ele tinha um mega servo Também E eu até imaginei Que ele poderia me atacar Também Eu só não sabia ainda Que ele tinha um gigante Mas eu sabia Que ele poderia defender Aquele mega servo dele Então eu fiz uma meio que troca Uma briga de ponte Onde a gente saiu Com uma vantagem no elixir Eu até tomei mais dano Do que ele Mas essa vantagem do elixir Vocês vão perceber Que vai contar mais No final das contas Ele está vindo ali Com uma bruxa sombria Vamos ver ali Se ele vai colocar O combo ali Para cima desse gigante Que ele é Eu acredito que não Ele colocou ali Uma bola de fogo E nesse momento Reparem meu elixir Reparem no elixir Do meu oponente Olha como ele vem forçando Justamente no momento ali Que ele tinha pouquíssimo elixir Porém Essa bruxa ali Sombria Que acabou ficando viva Ela acabou me dando Muito trabalho E naquela vantagem Que eu tinha no elixir Acabou se transformando Em uma desvantagem Porque o nosso oponente Aproveitou Da bruxa sombria Com um único Pontinho de vida ali E isso fez com que Eu não conseguisse Atacar nesse momento Eu estou falando Tanto para vocês Que com esse deck Eu sou muito ofensivo Mas eu não consigo atacar Justamente porque O nosso oponente Tirou essa possibilidade Da gente fazer Esse ataque Então eu coloquei O bombardeiro ali Para a gente conseguir Ali um dano Deu uma demorada No uso do elixir Porque eu sabia Que eu precisava Ativar aquela torre E o que eu faço Eu puxo os morceguinhos Com aqueles servos Para o lado Já coloco ali O pescado em campo Coloquei rápido ali O zap evoluído Foi na hora perfeita Na hora que Ele ia me dar muito dano Já que ele tinha Esse bombardeiro evoluído E agora no contra-ataque Aproveitei Eu nem preciso defender Esse mineiro Eu só posso ignorar ali Que já está mais de boa Olha o Goblin Gigante Como é que passa a batidão Esse pequeno príncipe Quando ele está no máximo Na carga máxima Ele me ajuda muito Eu posso dar até Uma ignorada Em usar a habilidade dele Por enquanto Porque eu preciso Que ele fique em carga máxima A gente deu um dano Bem parecido com o dano Que ele deu na gente Porém a nossa pressão Continuou enquanto Ele não tinha a adaga E o que eu fiz então Dei um relâmpago Em cima daquela bruxa sombria O esquerdo gigante Estava doidinho para passar Ele já passa ali Onde ele está ali Aquela bomba ali Já pega Faltando 14 segundos Ele não tem ataque bom Para fazer Na verdade a bomba não pegou Eu achei que na hora Na hora eu achei Que a bomba ia pegar Eu não acreditei E vendo de novo Eu também achei Que a bomba ia pegar Chega a ser engraçado Mas tudo bem A gente colocou ali Um pescador em cima Os servinhos ali Fazendo aquele apoio 745 de violência Contra 425 Até vou dar uma olhada No replay Exatamente onde aquela bomba Tinha ficado Porque estava muito perto Na hora da partida ali Eu até achei Que tinha pego realmente Porque na hora Era uma questão Só de ciclar feitiços mesmo E foi um GG Para a gente aí Mais uma partidinha Olha só rapaziada Aqui foram as duas Últimas partidas do GD Eu separei aqui A derrota que a gente teve E também ali A última partida Que a gente teve Como vitória Inclusive a última partida Era um 11 barra 2 Se eu perdesse Eu perderia o GD Se eu ganhasse Eu fecharia com 13 barra 2 Então eu vou deixar Ela por último Realmente aí Explicando para vocês Aqui galera É aquele deck lá Do Muhammad Light É um deck De muito controle Esse deck Também é um deck Off meta É engraçado Porque aqui é um duelo De dois decks Off metas O deck dele Foi feito também Para derrotar Esse deck É um deck gigante Eu vou chegar na torre No início sim Início barra meio Mas no final galera É impossível Você passar por esse deck De controle Então o meu oponente Ele soube fazer Exatamente o que ele precisa Que é justamente Controlar o jogo Até o dobro Triplo Porque no dobro E triplo Ele fica fazendo Um ciclo de menino Um atrás do outro Com o veneno E simplesmente Eu não consigo mais atacar Eu até Revendo essa partida Na verdade Antes mesmo de rever Essa partida Quando eu terminei ela Eu percebi também Que um dos meus erros Então por isso Que eu estou trazendo aqui Por exemplo Esse relâmpago Foi de muito valor A gente pegou ele Do pequeno príncipe Pegou ele também Naquela tesla Então nesse início Barra meio Pade A gente até conseguiu Dar um pouco de dano Só que o objetivo dele Foi cumprido Que não era Tomar o menor dano possível Logo no início do jogo Só que como eu comentei Com vocês galera É muito complicado Esse jogo ir pro final Porque ele consegue fazer Muitos ciclos E eu não consigo fazer Ali acompanhar Esse ciclo dele E falando do meu erro Eu acho que o principal erro Que eu tive Foi que quando ele mudou De lado de ataque Por exemplo agora Ele passa pro lado de lá Eu não acompanho Os meus ataques Por aquele lado também Por exemplo Eu deveria Já começar É porque eu taquei Esse gigante esqueleto E eu quis meio que Aproveitar dele Por exemplo Eu não deveria ter feito Esse ataque Eu deveria recomeçar O meu jogo E passar a atacar Desse lado Que ele tava me atacando Quando ele mudou de lado Era pra eu mudar Junto com ele Talvez Esse tenha sido O meu principal erro Por exemplo Agora eu até consegui Dar bastante dano Então como eu consegui Dar bastante dano Eu mantive a estratégia De jogar contra O lado que ele tava Me atacando Só que eu acho Que o Que eu deveria ter feito De fato Nessa partida Além de tentar Algum tipo de ativação De torre Com um golem de gelo Pescador Ou então Um golem de gelo No mineiro ali Que dá pra fazer também Ou até mesmo Um golem de gelo Na fantasma Eu meio que Dei uma esquecida De fazer ativações De torre Também foi mais um Que eu cometi Nesse jogo aqui E aí ó Reparem que eu continuo Atacando aquele lado Até que eu dou Bastante dano Só que se eu tivesse Começado lá atrás Na hora que ele virou A primeira vez Pra me atacar Aquela torre E se eu também Fosse pelo lado dele Talvez ali O jogo poderia Ter terminado Com um final feliz Agora ele começa A fazer bons ataques Ali na ponte Colocando o pequeno príncipe Coloca ali o mineiro Vem com tudo Eu uso a habilidade Parece que eu vou defender bem Coloco ali aqueles servos Esse fantasma Eu tive bastante azar Que ali o guardião Acabou voltando E nesse momento Ele passa na partida Contra mim E aí eu fico Meio que de mãos atadas Eu dei um relâmpago ali Porque era a única forma Que eu ia estar conseguindo Chegar na torre dele Colocando relâmpagos E aí meio que Eu fiquei meio ansioso Pra conseguir ganhar Esse jogo É porque tava 11 barra 2 11 barra 1 Aí esse grande desafio E eu sabia que Se eu fechasse logo Essa partida Eu fecharia o GD Também Então eu acabei deixando Aí Essa ansiedade Me atrapalhar bastante Ele começou a fazer Bons ataques ali De mineiro Na minha torre E aí passou a ser Um ataque atrás de outro Como eu falei pra vocês A partir do trip de elixir Acabava o mineiro Já tinha outro Acabava o mineiro Já tinha outro Eu já não dava mais Pra defender Ele aproveitava muito Das evoluções Da terra Dos esqueletinhos Nem terminou esse mineiro direito Já tinha outro mineiro Na minha arena E aí eu Infelizmente Perdi esse jogo Fiquei 11 barra 2 Mais mérito Do meu oponente E também falta de prática Com o meu deck Nessa matchup de controle Onde o meu oponente Joga bem Eu tenho que praticar muito Pra poder conseguir ganhar Desse tipo de jogo Porque eu cometi muitos erros Nessa partida Dá pra ganhar com esse deck Dá pra ganhar Mas você tem que treinar muito Com ele E praticar bastante Porque se não Seu oponente jogar Minimamente bem Ele pode te ganhar também E a última partida Pra gente finalizar Esse vídeo É contra o Ares Essa partida Foi de fato A 12 barra 2 Se eu perdesse Eu ia ficar 11 barra 3 Se eu ganhasse 12 barra 2 E foi um deck de cemitério É uma partida Bem interessante Pra gente analisar Pra gente assistir Porque de início Eu não sabia O deck do meu oponente Eu tenho Feito Muito De início de jogo Eu ser bastante ofensivo Quando eu aproveito De um mínimo de elixir Se eu vejo Que eu tenho Uma troca positiva De 1 ou 2 de elixir Eu já estou atacando Eu já estou sendo Bastante ofensivo Só que nesse caso Do deck do meu oponente Eu não sabia O que era Por exemplo Nesse momento Ele colocou Uma tese do cavaleiro Eu pensei Caraca mano Será que pode ser Algum tipo de diferenciado De x besta Aí eu já estava pensando Assim tipo Não fui tão ofensivo Porque de cara Ele já colocou Uma tese de encampo Tá vendo Então Eu já pensei bem Aí do nada Apareceu os goblin Eu fiquei meio receoso Agora eu pensei Será que pode ser Um corredor terremoto Aí do nada Ele dá esse lançador Ou seja Eu não tinha pego Nenhum tipo de deck Assim até agora Lançador com tese Na dobra do cavaleiro Eu não tinha pego nada Então Eu fiquei meio assim Cara Será que é esse deck Mas até foi ótimo Para mim Eu não começar ali Já sendo extremamente ofensivo Por que? Quando você é muito ofensivo Contra deck de cemitério Em geral Se você não aproveitar bem Se você der contra-ataque Para o seu oponente Você faz com que O único ataque dele Ele já quase que tenha um jogo Num único cemitério Então foi muito bom Eu só cadenciar o jogo Ficar nessa aí De atacar quando eu tenho vantagem Deixar ali a tesla dele em campo Sem focar muito nela Só ciclar meu deck Eu vou colocar ali Um zap na torre Porque ele tem uma tesla em campo Eu deixo ele gastar o lixir Agora ele finalmente me atacou Eu coloco esse bombardeirinho Mais os servos Eu sei que ele Podia ter o veneno ali Mas Eu queria só tirar os primeiros esqueletos de campo Que depois a torre ia tirar o restante Então por mais que eu desse o valor Ainda assim eu dei o valor Ele de servos Com um bombardeiro Tá suave A intenção era não tomar Nenhum tipo de dano Finalmente coloco O nosso goblin gigante Para ter uma ação ofensiva Já que ele teve uma ação ofensiva Contra mim Estou mostrando para ele Que eu não tenho medo Daquele lado ali Não vou ficar focando Em só jogar para aquele lado E vou atacar também Nessa partida Eu não tinha necessidade total De atacar pelo mesmo lado que ele Até o contrário na verdade Porque contra cemitério Você ataca do lado oposto Para você não dar contra-ataque Aproveitei bem desse pescador Quando ele tinha Ali aquele cavaleiro evoluído Eu tirei ele de campo E aí ele não pôde atacar Com o cavaleiro evoluído Isso foi muito bom Quando eu percebi Que ia puxar ali também Eu já estava meio que aproveitando Nesse momento do jogo Com a vantagem de lixir Que eu tinha Para poder ali Fazer a minha rotação Render para mais um ataque Reparem que ele não atacou Ele passou duas ou três rodadas Só se defendendo E não atacou Vou colocar um relâmpago Pegando um valor ali Naquele executor Já uso um zap também Ele colocou uma tesla Bem para trás Agora eu percebi Que ele começou a gastar muito elixir Ele deu tesla veneno Puxou com o tornado Aí o que eu fiz Só pressionei sem parar Porque a torre dele Ia ficando sem adaga Sem adaga Meu elixir ia conseguindo Subir essas adagas ali Que iam desvaziando Então eu não parei de atacar Só forcei, forcei, forcei Sem parar na hora certinha Quando eu percebi Que ele gastou muito elixir E a torre estava sem adaga nenhuma No final o pescador conectou Por mais que ele tivesse um tornado Essa era uma partida de 12 vitórias Meu oponente também estava Pela 12 vitórias E eu consegui dominar ele completamente Ele fez um ataque no jogo Depois a gente só atacou Mesmo ele tendo lançador Executou o tornado E tesla Ele não conseguiu segurar meus ataques Na hora certinha Eu fiz a pressão que eu precisava Fechei a sua torre E fechamos as 12 vitórias Ali do desafio E vamos abrir o baú Para quem nunca abriu ali É um grande desafio Esse baú ele vem 22 mil de ouro Vem ouro pra caramba Ganhamos aí um coringa lendário Ganhamos recrutas aqui Que se transformam em 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 cardezinhos E beleza Na última ali Mais card pra gente Esse foi o nosso Baú ali A gente ganhou bastante ouro 22 mil Mais 3 mil cento De pontuação Lá do Do ponto estelar Ganhamos 1748 cartinhas E um coringa lendário Muito bom Além disso aí galera A gente ganha aquele livro Na verdade Tem um livro ou não tem? Tem um livro Só que aí Deveria se transformar em gemas Mas eu acho que eu não tenho Esse livro Eu acabei ganhando Pô eu não ganhei Vocês viram eu ganhar livro mano? Recompensa por duas vitórias Veio o baú Mas eu não sei se veio o livro não hein? Alô Supercell Tá faltando meu livro hein? Bom então é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí Mais comentado Mais falado Porém com muita técnica Aqui desse deck aí Off meta Que promete aparecer no jogo Tem já algumas pessoas No top rank usando ele Eu já vi até gente ali Perto do top 5 Com esse deck Então o deck promete O off meta Que acaba virando meta Que realmente ele tá Bem forte Nesse meta atual do Clash Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal Aqui no canal do Easy Também lá no canal 1 Tem vídeo novos todos os dias De Clash L Tudo nessa Valeu aqui Um abraço a nós Um abraço a nós Um abraço a nós Um abraço a nós Um abraço a nós